Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe E hoje a nossa receita, nada mais nada menos de um delicioso bolo de chocolate Que já sai recheado do forno, que fica delicioso e vale super a pena Vocês estão conferindo aí na casa de vocês E não só conferindo pessoal, mas ir para a cozinha e fazer esse maravilhoso bolo Então pessoal, sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha Bom pessoal, para começar a nossa receita é muito fácil Aqui na panela com fogo desligado, vamos colocar uma caixinha de leite condensado Três colheres de sopa de amido de milho Vamos misturar bem Tá vendo? Misturei bem Depois que eu mexi bem, tá vendo pessoal? Nós vamos acrescentar 500 ml de leite E 100 gramas de coco ralado Vamos acender o fogo E vamos ficar mexendo aqui até engrossar, tá bom? Tá começando a engrossar, a gente vai acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga Vocês podem estar usando a manteiga ou a margarina, tá bom? Olha aí, já tá engrossando Vamos deixar aqui por um minutinho, né? Nossa amido de milho cozinhado Tá muito bom, tá vendo? Esse ponto que ele tem que ficar, ó Agora vamos desligar o fogo E reservar E agora que nós fizemos o nosso creme, tá lá, né? Reservado Aqui na vasilha nós vamos fazer a massa do nosso bolo Então nós vamos precisar de uma xílica de chá de açúcar E três olhos Vamos misturar muito bem Misturei muito bem, ó Ficou bem homogêneo, tá vendo? A gente vai acrescentar aqui Meia xílica de chá De óleo E uma xílica de chá de leite As minhas xílicas são de 240 ml Depois que eu mexi bem Nós vamos acrescentar duas xílicas de chá De farinha de trigo Sem fermento, tá? E passado pela peneira E meia xílica de chá De chocolate 50% Cacau, tá bom? Vamos mexer novamente Essa receita aqui é bem prática, gente É um bolo que já sai recheado do forno Tem pessoas, né? Que não conseguem fazer bolo recheado, né? E esse aqui é um bolo bem prático Que já sai recheado do forno Teve uma seguidora minha Que pediu pra mim fazer isso E fazer um bolo recheado já, né? Assim que já sai recheado do forno Aí tá aqui, ó Um bolo bem prático Fácil Sem segredo nenhum, né, pessoal? E pode fazer dessa forma Do jeito que eu tô fazendo Tá? Que dá super certo Não tem como sair errado Essa receita Misturei muito bem Olha só que massa de bolo maravilhosa, gente Agora a gente vai acrescentar Uma colher de sopa De fermento em pó Vocês podem também estar usando A tampinha do pote De fermento Como medida Que ela dá certinha Uma colher de sopa Tá bom? Agora nós vamos transferir Para a nossa forma E aqui eu tenho essa forma Untada com manteiga e farinha Ela é de 36 centímetros Vamos colocar a metade, né? Da nossa massa aqui A gente a metade, tá? Vamos dividir certinho, né? E agora nós vamos colocar O nosso creme Por cima aqui no meio Tá? Ele ainda tá quente Vamos pegar a espátula Acho que é melhor Para espalhar, né gente? Ó Delicadamente Agora nós vamos colocar, né? O restante da nossa massa Bom pessoal E fale aí pra mim Deixe aí nos comentários De qual cidade Que vocês estão assistindo O meu vídeo Eu gostaria muito de saber Até onde meus vídeos Tá chegando Minhas receitinhas, tá? E se vocês estão gostando Tá bom? Pode mandar sugestão de receita Que eu faço pra vocês, tá bom? Agora a gente vai levar No forno Pré-aquecido a 180 graus E eu vou estar marcando Os minutos que vai ficar assando E passo para vocês Vamos lá Bom gente Eu tenho essa panela aqui E nós vamos colocar 200 gramas De chocolate ao leite E uma caixinha De creme de leite Nós vamos mexer aqui Até derrecer O completo Bom pessoal Como vocês podem ver Já derreteu O nosso chocolate Por completo Tá vendo? Agora a gente vai dar Continuidade A nossa receita Bom pessoal O nosso bolo já assou Ele ficou assando Por 40 minutos Mas depende do forno Eles podem ficar Um pouco menos Ou até um pouco mais Mas é fácil de saber É só você enfiar Um palito De churrasco Tá vendo? Saiu limpo Está pronto o nosso bolo Agora a gente vai pegar O próprio palito De churrasco Nós vamos furar ele Ó Dessa forma aqui Ó Ele tá bem fofinho Bem cremoso Ó Tá vendo? A crumosidade dele Como ele tá cremoso Olha só O cheirinho de chocolate Aqui tá muito bom Gente Tá de água na boca Agora a gente vai colocar A nossa cobertura Olha só Ó Se não vale a pena Pessoal Que delícia Agora com a ajuda De uma colher Nós vamos espalhar Ó Dessa forma aqui E para dar aquele toque final Nós vamos polvilhar aqui por cima Flocos de chocolate E o flocos de chocolate É a gosto Se vocês não tiver Flocos de chocolate Vocês podem estar colocando Chocolate granulado Ou até mesmo Coco ralado Tá bom? Porque o nosso recheio Vai coco Né pessoal? Então Combina também Olha só Se não vale a pena Né? Bolo maravilhoso E agora Nós vamos deixar Esfriar bem Para depois Eu cortar um pedaço E mostrar o resultado final Desse maravilhoso bolo Tá bom pessoal? Porque ele ainda tá Bem quente Então é bom esperar Esfriar Muito bem Tá? E já já voltamos Bom pessoal E aqui está pronto O nosso bolo Já esfriou Agora nós vamos cortar Um pedaço Desse maravilhoso bolo Para vocês Verem o resultado Bem de pertinho Vamos lá? Vou pegar um pedaço Bem azuável Para vocês Verem Olha gente Está bem cremoso Nem precisa A gente Tirar da forma Vocês servem Aqui na forma Mesmo Tá bom? Ó Olha só Gente Esse bolo Recheado Se não vale A pena Então essa foi A nossa receitinha De hoje Faça aí na casa De vocês Que eu tenho certeza Que será sucesso Garantido Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho